Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para um vídeo de unboxing dos jogos que chegaram aí do pessoal da Old Game. São jogos que eu comprei na Black Friday deles aí, tinham chegado mas eu não tive tempo ainda de abrir, agora eu vou abrir aqui com vocês. Mas é então, antes de começarmos aqui, lembre-se de curtir o vídeo, assinar o canal quem não é assinante e tocar no sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, beleza? Então, bora para a vinheta! Então galerinha, vamos lá, esses jogos aqui são da pessoal da Old Game, que foi o que eu comprei o do Castlevania de Play 1, que eu vou colocar aqui. Excelente qualidade do Castlevania de Play 1 lá. Então, vamos ao que interessa. Está aqui, caixinha padrão, o melhor está aqui dentro. Vamos lá, vamos lá. Tomara que não tenha amassado nada, porque ela está um pouquinho avariada. É um serviço ótimo que a gente tem aí de entregas aí. Vamos ver o que temos aqui. Olha, tortuco de tampão. Ajeitado aqui. Vamos ver o que temos aqui. Olha, tortuco de tampão. Ajeitado aqui. Vamos lá. Aqui são jogos de Play 1 e Saturno, basicamente. São dois jogos de Saturno e um jogo de Play 1. Vamos Às vezes vamos lá. Meu Deus, que bagunça que estou fazendo isso por... Quanto aqui, os 3 jogos montamos aqui pra preparar muitasijnas de Berry 1, Sonho deまりência. joguinhos são dois jogos saturno é como vocês podem ver um joguinho de play-in vamos começar pelos dois jogos de saturno aqui né vamos começar por tomb raider é essa long box deles é uma long box um pouquinho diferenciada vocês vão ver aí eu vou mostrar para vocês ela não segue o padrão da long box normal do saturno esse tomb raider aqui é um tomb raider que vem com tomb raider gold né que só saiu para o pc né então tá aí tomb raider vocês vê que ele tem um alto relevo eu vou ver se eu consigo aí ó no verniz tá vendo tem um alto relevo bem bem massa no verniz aí onde tá escrito cega sapiens também ó tá aí tomb raider jogo extra incluso tomb raider gold né aqui do lado do lado não tem né tem o verniz mas não tem o alto relevo ver se dá para pegar o verniz ó aqui dá para ver o verniz mas não tem o alto relevo do outro lado a mesma coisa atrás atrás também tem o verniz e não tem o alto relevo então tá aí né é baseado na caixa na long box mesmo né do saturno eu nunca lembro se é por cima ou por baixo eu vou por baixo dessa vez não é por baixo já vamos tirar aqui é na realidade tanto faz aqui ela tem um detalhezinho na língua aí embaixo estava escrito cega saturn não tinha visto por baixo vamos lá primeiro temos aqui um pôster vamos ver que tem um pôster aqui pôster da Lara Croft em japonês o jogo chama tomb raider então eu vou colocar isso aqui ó bicho vai botar ali não vou botar aqui ó e vai dar uma exposta né vamos lá e aí temos aqui um pôster temos aqui o que é onde vem os jogos né vou colocar os aqui primeiro vamos olhar os outros materiais então aqui temos a uma casezinha, caso você tenha uma long box de acrílico né, para colocar, dá para colocar ela nela, essa caixa aqui tá, se não me engano pelo que eles falaram lá, ela serve certinho para você colocar a long box de acrílico dentro dela tá, então você pode colocar a long box de acrílico dentro e usar ele como sendo, tipo uma luva né, aqui temos um cartãozinho com dicas aí ó, como pular de fase, aperte o pause, entre no menu inventório e tal, pular de fase, todas as armas e munição infinita a dica de pular de fase também funciona no Tomb Raider Gold, então tá aí, então vamos olhar os jogos né, então, Tomb Raider, né, que é o jogo principal aqui o simbolozinho que tem no fundo da tela lá tá aí, vem um old game ali atrás e aqui, Tomb Raider Gold né, que são quatro fases a mais né, se não me engano, Tomb Raider Gold é, a famosa DLC, só que na época chamava de expansão né, então você comprava o jogo, depois você tinha que comprar as expansões né é, no PC isso foi comum aí por muito tempo, então Tomb Raider Gold é uma expansãozinha aí do Tomb Raider pra, não tinha saído pra consoles né, só tinha saído pra PC então, o pessoal trabalhou aí pra lançar isso pra Saturn, então tá aí, vamos colocar de volta aqui tudo colocar aqui a caixinha o jogo o jogo e os manuais aqui né, o rosto eu vou deixar separado tá aí, Tomb Raider vamos agora para Street Fighter Alpha Warrior's Dreams né lembrando que a caixinha deles é um é diferenciada né, ela é ela tem um tamanho um pouquinho diferente tá aí Street Fighter Alpha em Warrior's Dreams então, mesmo tratamento né, um baixo relevo aí ó onde tem algumas verniz aí também né o Sega Saturn o Ryu aí ó um baixo não, um alto relevo né muito bonita né, a capa do Street Fighter Alpha é bem bonita né tá aí tá aí em cima Street Fighter Warrior's Dreams é, no Street Fighter, no Tomb Raider não tinha alto relevo, aqui tem Street Fighter tem e embaixo também tem ó, o Sega Sapa toca aí toca aí minha filha atrás a capa é, tem verniz né, nas fotos aí ó ver se eu consigo aí tem verniz nas fotos tem verniz aí no Street Fighter Alpha é, é, baseado no na versão americana né vamos lá como ela cabe, como ela é feita para ser uma luva né, do, da versão, ela não tem aquelas divisões internas né, que a gente viu no trabalho das outras, das outras empresas, da, no caso do das outras empresas que fazem long box aí né, que elas deixam aquelas divisões internas que é para emular long box mesmo né, essa long box aqui ela vai servir mais de luva né, caso você tenha aquelas long box de acrílico, até para evitar dela quebrar né, porque aquelas long box de acrílico elas são muito frágeis né, tá aqui, Street Fighter Alpha, é bem simplesinho né, não tem nada praticamente, só, escrito em preto aí ah, eu não mostrei o manual do Tomb Raider né, vou voltar nele lá vou voltar nele lá vou voltar aqui ó é a capinha traseira né, caso você tenha aí o long box aqui nós temos um mini posterzinho atrás nós temos as dicas para habilitar os personagens secretos né, que é o Bison e o o Akuma e o Dan e o manual né, vamos dar uma passadinha no manual, eu vou voltar no Tomb Raider lá para poder a gente ver o manual tá aí ó, manual americano em preto e branco né explicando sobre os movimentos gerais, os super moves, os modos de jogo opções aqui aqui os personagens e alguns golpes né então Hadouken Dragon Punch Hurricane Kick tem aqui o Super Combo só mostra um dos Super Combo né só mostra um dos Super Combo né, Shun Yi mesma coisa só um dos Super Combo e Koken Charlie Charlie só tem dois golpes, dava até para mostrar os dois Super Combo aqui Ken Guy 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 Purdy Sodom Adon Rose Sagat e aqui Notas né, caso você queira anotar qualquer coisa, tem algumas páginas aí de notas tá aí voltar lá no Tomb Raider né, vou mostrar o manual colocar aqui de volta aqui vai Vem a linguinha, continua tendo o old game lá né, vou voltar aqui só pra mostrar o manual aqui do Tomb Raider, aqui o manual do Tomb Raider, como colocar um jogo, controles dentro do jogo, introdução, starting game, ações, nadando, vem um grampi a mais aqui, solto, nadando, atacando, os menus no jogo, dentro do jogo, aqui um pouco dos itens, né, como salvar o jogo, e é isso, atrás aqui, a propaganda de outros jogos da, da Eidos, aí, né, Threadable Hulk e Machine Head, Threadable Hulk é bem legal para Saturn, aí, agora vamos para um jogo de Play 1, né, que é o Grandia, versão americana do Grandia, cara, o, esse jogo, ele é muito bom, né, eu tenho ele no Saturn, ali, versão americana, mas a versão do Play 1, ela é melhor do que a do Saturn, é, a versão do Play 1, a qualidade dos, das cenas é melhor e tal, vamos lá, né, vamos ao que interessa, aqui, tá aqui, ele tem um, spine cardzinho, né, aí, Grandia, ele tem dois, na realidade, né, que tem um outro aqui para evitar que o, o jogo fica abrindo, e isso aqui é legal, isso aqui dá para usar, então tá aí, a capinha, Grandia, esse jogo é um RPG fantástico, fantástico, da pessoal da game arts, o 2 no Dreamcast também é maravilhoso, quem não teve oportunidade de jogar, jogue-os, então tá aí do lado de cá, só grande, foca, isso, opção em dois discos, do lado de cá também, vamos lá né, o que tem dentro, então tá aqui o disco 1, e aqui nós temos uma imagem bem bela aqui, aqui nós temos o manual, tirá-lo aqui, depois a gente dá uma passada, e aqui nós temos o disco 2, discos bem bonitos né, bastante coisa, aí, os caras conseguiram colocar o logotipo nessa parte aqui do CD, ver se eu consigo mostrar, olha lá, além do escrito da old game, aqui mais uma tela né, eu acho que ela não é complementar não, são duas telas diferentes, tá aqui o manual, manual bem grandinho, vamos dar uma passada nele aqui, então tá aqui, na época do primeiro play 1 ainda, mas já com controle analógico, aí você pode jogar também com controle sem ser analógico start in the game, new game, aqui a história e os personagens, então aqui um pouquinho da história, os personagens né, Justin, Puffy, Sue, Finna, Riddle, Gadwin, Milda, Rap, Colonel Millen, Lin, Nanasaki, Nanasaki Mio, General Ball, Liet, Lily e Java, aqui vamos entrar na exploração né, nos mapas, cidades, dungeons, áreas e regiões, dentro das salas, conversando com outros caracteres, investigando itens, subindo em cordas, townscope, dungeonscope, itens e tal, pouco de história, comprando armas, comprando armaduras, comprando outros itens, vendendo mágica, vendendo itens, salvando seu jogo, comandos no campo, explicando um pouco das batalhas né, magias, equipamentos, moves, aqui as magias né, água, fogo, vento e terra, aqui quando você combina atributos né, então, fogo mais vento você tem lightning, vento mais água você tem blizzard, água mais terra você tem forest, fogo mais terra, explosão né, aqui os tipos de arma né, parte de status, janela de status, explicando um pouco das desordens né, envenenado, plague, fallen, fallen morreu, é, bloqueado de mover, bloqueado de se fazer magia, aqui explicando o combate, o fluxo básico do combate, como é que funciona, combate de jogo é muito massa, muito massa, tanto do 1 quanto do 2, faz muito tempo que eu não jogo, o 1 eu nunca zerei né, o 2 eu tô no finalzinho, tô no último chefe, tô no save no último chefe, é só ir lá e matar né, até hoje nunca consegui terminar de matar ele, aqui mapas e dicas, alguns mapas aí, algumas dicas, aqui os gráficos de movimentos básicos e os créditos, então é isso aí, é bem grande né, aqui nós temos o, uma propaganda do, 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 do guia de estratégia oficial, 14,95 dólares, eu vou te falar, que manual hein, bem explicado, bem, tudo bem, muito bem explicado, vou pôr ele aqui, cabe, olha, é meio que a conta né, dobrar aqui assim, não dá para dobrar tudo, vai caber, não, não cabe, não cabe, não cabe, coube, coube mas não fecha, não adianta, basta dobrar assim, e vai, aí, coloca esse aqui para proteger, vai ficar abrindo, e aí, eita, de cabeça para baixo, aí, pronto, pronto, então tá aí galera, uns três jogos né, aqui, são os três jogos aí, que vieram aí, na promoção da Black Friday deles né, eles estavam dando, 15% de desconto em qualquer jogo, então, precisa aí eu, quis pegá-los aí, mas é isso aí galera, então, tá aí os jogos do pessoal da old game, é, vou colocar o site deles aqui, o contato também, para quem quiser, na descrição do vídeo, é, muito obrigado aí, por ter acompanhado até aqui, é, tudo que está aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí nos comentários, eu vou procurar responder, o que eu não souber, eu pergunto pessoal lá, tá, é, muito boa qualidade dessas longbox aqui, apesar de eu preferir, a longbox normal né, eu não vou ficar comprando essas caixas acrílicas, eu preferia, que fosse a longbox mesmo, padrão do Saturn, mas eu peguei esses dois jogos aqui mais por, principalmente o Tomb Raider né, por conta do, do Tomb Raider Gold, que eu nunca joguei, as fases dele eu nunca joguei, nunca joguei a versão de PC, meus PCs na época não aguentavam jogar ele, e o grande eu peguei, porque a versão de Play 1 é, muito, muito boa né, o pessoal, fez um trabalho muito bom no Play 1, para portar ele para o Play 1 né, porque ele é um jogo originário do Saturn, é, o Play 1 ele tem uma facilidade maior né, para trabalhar com esses vídeos e tal, o Play 1, o Saturn tinha, se eu tivesse o MPG Card lá né, eu tinha como colocar, vídeos em qualidade mais alta e tal, mas eu nem tem também, então não resolve, é isso aí galera, muito obrigado por ter acompanhando até aqui, lembre-se de curtir o vídeo aí, assinar o canal se você não for assinante, e tocar no sininho aí, para receber as notificações dos nossos novos vídeos beleza, valeu demais galera, forte abraço, até o próximo vídeo e, fui!